Tô aqui com os cara que manda em Minas Gerais Vitinho do PC, não tem jeito, valeu? Lourinha do olho azul, do sorriso de aparelho Quando vê o Vitinho passar, empina, joga o cabelo Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Se agrada o Vitinho, mais tarde tá de joelho Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Se agrada o Vitinho, mais tarde tá de joelho Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Cansada de ficar na pista, subiu pra cima da laje Fechou a cara, abriu as penas, hoje é dia de maldade Ela bate, ela bate, a xereca numa agressividade Ela bate, ela bate, a xereca numa agressividade Ela bate, ela bate, a xereca numa agressividade Tô aqui com os cara, e manda em Minas Gerais Vitinho do PC, não tem jeito, valeu? Peirinha do olho azul, um sorriso de aparelho Quando vê o Vitinho passar, empina, joga o cabelo Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Se agrada o Vitinho, mais tarde tá de joelho Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Se agrada o Vitinho, mais tarde tá de joelho Empina, joga o cabelo, e joga o cabelo Cansada de ficar na pista, subiu pra cima da laje Fechou a cara, abriu as penas, hoje é dia de maldade Ela bate, ela bate, a xereca numa agressividade Ela bate, ela bate, a xereca numa agressividade Vukimau